Eu fiz um pé lá no meu quintal, vendendo a cama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal, vendendo a cama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou, a minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a grama da verdinha um real Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que planta é essa, meu amor? Minha mãe já perguntou, o meu pai já perguntou A minha avó já perguntou Que plantinha é essa, meu amor? Império, império do sol A potência, o reverência, o reverência Sou porrada, mas também sou dedicada A casa não falta nada, trabalho pra estudar Eu tenho alma de pipa voada Minha vizinha fala, fala, não consegue acompanhar Um dia eu vou poder falar toda a verdade A máscara que vai cair diante da sociedade Big Bang, não me perturba Vou tacar fogo e mais um Só pra não ficar maluca Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha em real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha em real Fiquei loucona, chapadona Só camarona Só camarona Fiquei loucona, infério, chapadona Só camarona Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha em real Eu fiz um pé lá no meu quintal Tô vendendo a cama da verdinha em real Império, império do sol A propência do reggae Benção do Reggae